Vou Cavalgar Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou-me agarrar aos seus cabelos Para não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou-me perder de madrugada Para te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou-me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou-me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera para nascer Estrelas mudam de manhã Chegam mais perto só para ver E ainda brilham de manhã E ainda brilham de manhã E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E ainda brilham de manhã Que na verdade desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera para nascer Amém